Sinto muito dizer, mas governo brasileiro é assim, dinheiro na mão, calcinha no chão e aconteceu exatamente o que eu falei pra vocês, olha só CVM volta a declarar que tokens de renda fixa são valores mobiliários e frustra, não é frustra tá, tá escrito errado aqui E frustra propostas de tokenização, então a gente tem aí a Mercado Bitcoin, Alic e várias outras corretoras internacionais inclusive Que utilizam tokens que eles vão te dar algum tipo de renda, que eles são como se fossem ações de uma empresa ou antecipação de recebíveis, enfim É um tipo de segmento novo, mas isso daí vai ser regulamentado pela CVM, assim como vários outros tokens muito provavelmente também serão considerados como valores mobiliários Como Solana, Ada Cardano e sinto muito pra quem discordou de mim, mas dessa vez eu tô certo, não é que eu sou o bonzão, não é que a coisa era meio óbvia Lá nos Estados Unidos, simplesmente a SEC, que é equivalente a CVM daqui, eles decidiram que, ah, esse monte de moeda aqui é valor mobiliário E quem tá utilizando ela sem autorização tem que pagar multa, só que todo mundo que utiliza não tem autorização, nem chegou a pedir autorização de nada Entende? Então assim, é meio ridículo o que tá acontecendo, mas lá o governo tem uma postura diferente daqui A postura daqui, né, é aquele negócio da... a máxima das mulheres da vida, né, dinheiro na mão, calcinha no chão Assim que o governo das terras tupiniquins age Então, o negócio é o seguinte, não, a gente vai até considerar como valor mobiliário, mas você paga a taxinha aqui pra gente E tá tudo certo, né, então a corretora paga a taxinha, daí a corretora vai e repassa essa taxa pros clientes Daí depois o cliente paga de novo uma porcentagem em relação ao imposto e tudo mais, né, e tá tudo certo E no fim das contas, né, o negócio aqui no Brasil é, pagou imposto, tá tudo certo, né, então é isso E no fim das contas, né, então é isso